Olá, bom dia criança. Bom dia, terceiro ano A, terceiro ano B. Prontos para mais uma revisão? Nós, aqui diretamente com a Lai Santa Rita, levaremos até você mais uma revisão. A disciplina é geografia e o nosso primeiro assunto, hidrografia. Fiquem atentos, peguem o seu livrinho de geografia e acompanhem a nossa revisão. Tá certo? Vamos lá. Olha, gente, a hidrografia é o estudo das águas. Deixa eu ver se você vai tirar a máscara para ficar melhor, tá bom? Esquizando o lecinho. Vamos lá. A hidrografia nós vamos estudar sobre as águas, tá bom? A água está presente no planeta Terra nos estados sólido, líquido e gasoso. Vocês lembram que nós estudamos isso em ciência? Ciência, a Tia Cris explicou bem direitinho, recobrindo 3 quartos de sua superfície. Até o momento, a comunidade científica, os cientistas, afirmam que nosso planeta é o único do sistema solar no qual existe água em estado líquido. Isso é o que o estudo diz até hoje. Que é o nosso planeta, o planeta Terra, é o único que tem água no estado líquido, ok? De toda água que existe no planeta, apenas 0,13% é água potável indicada para o consumo. Olha aqui a criancinha tomando água potável, sabe o que ele está tomando aqui? É uma água boa para o consumo. E o que está mostrando aqui nesse número? Que menos de 1% da água que tem em todo o planeta Terra é que está adequada para o nosso consumo. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa água, economizar essa água, saber tratar a nossa água, não fazer desperdício, não cuidar direitinho da água, dos rios, dos lábios, dos mares. Toda a água, de modo geral, tá bom? Principalmente a água doce apropriada para o nosso consumo. Nós temos que ter muito cuidado com ela, né? Não desperdiçar demais. Vamos à frente aí, gente. O rio é uma corrente criada natural que flui continuamente. Todo mundo conhece o rio, né? Olha aqui o rio. O rio é os rios do nosso Brasil. Nós chamamos de muitos rios. Alguns bem cuidados e outros não. A maioria não são bem cuidados. Há muita corruição. As pessoas jogam muito lixo no rio, despejam esportos, que é muito errado, mas o envelhecimento acontece, né? Então, o rio é uma das nossas, não é uma corrente de ar, de água, que é natural e precisa ser bem conservado. Os rios, por que é que eles precisam ser bem conservados, bem cuidadosos, uma atenção especial? Porque é uma habidade natural de milhares de espécies, né? De animais, peixes e muitos outros que vivem no rio. Então, eles precisam do oxigênio que tem na água para respirar. Quando esse rio é sujo, tem muita poluição, lixo e esporto, atrapalha a vivência desses seres. Eles ficam sem o oxigênio. O que acontece com eles? Eles vão morrer. Por isso que morrem muitos peixes quando o rio está sujo, o polo rio, porque atrapalha na respiração dele, do oxigênio da água, tá bom? São utilizados também pelos seres humanos para navegação, né? Peixão dos barcos, navios. Esse item de revista também explicou isso aí. As unidades balsas, né? E trafegam pelos rios. Para pesca, muita gente pesca, né? Viver da pesca, inclusive. Produção de energia elétrica nas estações de energia elétrica que também vem do rio. Os rios de corrente forte, né? Que produzem a energia, também vem da água do rio. Abastecimento de água das cidades. Tem várias cidades que são abastecidas por lá do rio também. A irrigação. E a irrigação? A gente irriga, vocês aí em casa, às vezes irrigam as plantinhas da mamãe, né? Jardim e tal. E a irrigação maior é aquela da plantação de roça mesmo. Tem muitos agricultores, em época, que não deixam de água, que não tem chuva, que fazem a canalização de rios até a sua roça, a sua plantação. Colocam aquelas, aqueles, quem não tinha utilizado, sabe como é que chama? Aqueles que ficam irrigando aquela plantação trazida do rio. Da plantarização que eles fazem do rio até a sua plantação. Então, eles são usados também para irrigação. Entre outras coisas, muitas outras coisas que as pessoas utilizam os rios. Tem muita gente que gosta de tomar banho de rio, né? Para o lazer, né? Quais são os elementos dos rios? Como é que nós chamamos as partes dos rios? É isso que nós vamos ver aqui agora. Nós temos um rio. Essas setinhas aqui estão mostrando. E aqui ao lado, nós vamos ver como é que nós chamamos as partes do rio. Os elementos desse rio. Um aqui, a setinha do rio está apontada. Para onde? Para a nascente. O que é a nascente do rio? Diz assim, é o local onde o rio nasce? Um rio pode nascer em uma serra, em um lar ou em um orudado. É também um filho lá na nascente. Não nasce nada como serra. Chamamos também de orudado. Em um lar, no orudado, repetindo aqui. Por exemplo, a nascente é também chamada de cabeceira. A cabeceira do rio também está falando da nascente. A nascente do rio, ou a cabeceira do rio, é onde o rio nasce. Começa aquele rio, tá bom? As margens, aqui o dois, o dois aqui tem duas setinhas. Uma mostra para um lado, a outra para o outro lado do rio. O que se chama as margens. São as margens direita e margens esquerda. Ficam ao lado do rio. São as terras banhadas pelo rio, tanto as do lado esquerdo, como as do lado direito. Olha, então vocês estão vendo aqui o rio, o leito do rio aqui, e de um lado e do outro. São as margens. Porque as pessoas falam assim, a beira do rio. São as margens do rio, tá bom? E o trecho. O trecho aqui, a setinha está mostrando aqui, para dentro do rio. O que lugar é esse rio? O val, o val é o trecho do rio, com pouca profundidade, por onde é possível passar a pé, a cavalo ou de carro. Essa nomenclatura também é aplicada às mares e lagoas. Gente, todo rio tem um local com mais profundidade e tem aquele local que é bem chamado de razinho. Você pode passar caminhando, a cavalo ou de carro. Ali você chama de val. É o local onde você pode passar a pé e o rio não chega nem aqui, na sua cintura. Você passa, pode passar de carro, pode passar a cavalo. Não dá para você passar, não é profundo, não tem profundidade. Você chama de val, tá bom? Aqui, gostando mesmo, é o local onde você pode passar. Quatro. Quatro. E esse kit, esse que é a setinha também, está mostrando para dentro do rio. É o leito, gente, do rio. É o local que fica entre as mares. Olha só. Imagem direita, imagem esquerda. E o local onde o rio corre, o curso do rio se chama de leito. Que corresponde ao caminho que ele faz ao longo do seu curso. Olha aqui, o leito do rio. O leito do rio, o leito do rio, é o caminho que ele faz ao longo do seu curso. Chama o leito do rio. Dentro do rio. E o cinco e o último, está vendo aqui a setinha mostrando, né, é o que é isso aí? Aqui, a foz do rio, é o local onde as águas do rio desembocam, né? O rio chegou aqui. O que pode ser isso aqui, que está acabando aqui, a água está desembocando? Aqui pode ser outro rio, ou no lago, ou pode ser até o mar, viu, gente? O local onde as águas do rio desembocam, em geral, é no mar, um lago, ou outro rio. E o maior, né, vai passando ali, o local onde eles encontram com esse rio, chamam de fossa. O rio desembocam, tá bom? Vamos à frente aí. Tipos de rios, como é que nós chamamos os nomes dos rios? Vai lá, vamos ver. Os afluentes. E o rio afluente, que se desembocam naquele dia, mas vamos voltar aqui para vocês fixarem melhor. São os rios menores que desabam e houve rios principais. Gente, às vezes o curso do rio, que é grande, você vê, a música da fotografia, você vê outros rios pequenos portando ele aqui. Esses rios pequenos são os afluentes, que encontram com os rios maiores. Os rios pequenos, como a gente pode chamar, quando se encontra com rio maior, a gente chama de rios afluentes, ok? Os confluentes. Quando é que o meu confluente? Formado pela junção de dois ou mais rios. Aquele local onde se encontra um rio, o rio passa aqui, aí vem um daqui e encontra aqui, vem outro daqui e encontra aqui. Esse local aqui é um rio confluente. É o encontro de dois ou mais rios, tá bom? Os rios perenes, gente. O que são rios perenes? São aqueles que nunca secam. Tem água durante todo o ano, aqui no Brasil, nós temos alguns resenhos de rios que não secam nunca. Nós temos o rio São Francisco, nós temos o rio Amazonas, nós temos demais, que não está lembrando de outros, mas tem vários rios que passam o ano inteiro com água, viu? Esses são chamados de rios perenes. Pode chover ou não, que ele vai sempre estar com água. Então, são os rios que nunca secam, tá bom? São os rios perenes. E os rios temporários, gente, quais são os rios temporários? É o contrário do rio perene. Os temporários são aqueles que secam em determinados períodos. Geralmente, no período de estiagem, na chuva, só tem água em época de chuva. O rio, tia, vai dar um exemplo bem próximo do nosso rio, o nosso rio Guaribas, né? O nosso rio Guaribas, que infelizmente não é bem cuidado. É um rio altamente poluído. E ele também é um rio temporário, porque ele só tem água em época de chuva. Quando não chove, ele está seco. Mas quando chove, ele tem água. Então, esse é um rio temporário. Os rios que só tem água na época da chuva, na época de estiagem, que não tem chuva, ele também não tem água. Tá bom? Entenderam, gente? Qualquer coisa, vocês não voltem aqui no vídeo. Está bem explicado assim aí, tá bom? Estudem atentamente, para que eu vou perguntar a atividade de geografia, viu? Beijo da tia Silvia. E a tia Cris ainda vai continuar aqui com outro assunto. Não saiam daí, tá bom? Esperem um pouquinho. Beijo. Vamos lá, pessoal. Você que vem aqui com a nossa realização. E agora nós vamos falar sobre a relação entre os rios e os seres humanos. Vocês acabaram de ver a exploração aí, né? Com a tia Silvia sobre os rios, né? E agora vamos trabalhar a relação dos rios com os seres humanos. A utilização dos rios. Os rios têm grande importância para os seres humanos, porque fornecem a água necessária para a vida. A água que nós utilizamos para as nossas atividades está presente nos rios. É por isso a importância deles para nós, os seres humanos. Tá certo? Porque eles vão fornecer a água necessária para a vida. Uma vida só desenvolve com água. Veja só. Prepara os alimentos. Sempre que vamos preparar alimentos, nós necessitamos de água. Não é verdade? Quando a mãe vai cozinhar os vegetais, vai cozinhar o arroz, vai cozinhar a carne, né? Precisa da água para o preparo dos alimentos. Também é necessária a água para fazermos a valsigênio pessoal. Nesse momento, ela está em evidência mais amina, né? Lavando aqui as mãos. Tomando aquela bucha, né? Aquele banho gostoso. Depois de chegar da escola, vai ser suadinho, cansar, vai tomar aquele banho gostoso. Dá uma relaxada, né gente? E também, para escovar os dentinhos. Dá uma higiene pessoal, faz o necessário o uso da água. A limpeza é outro ponto, né? Onde a água é de suma importância. Nesse momento, nós estamos utilizando muito mais do que antes. Mas também temos que usar com consciência, né? Vamos evitar os perdidos. Pensando aqui que as pessoas estão utilizando a água para fazer a limpeza. Nós também utilizamos a água para lavar louça na nossa casa, para lavar roupa, não é verdade? Então, na limpeza, a água também se faz necessária. Para irrigação, olha aqui, gente. Grandes plantações, o homem utiliza a irrigação. Leva a água àquele solo que está seco. Regiões que não chove durante todo o ano. Mas é preciso plantar, porque o homem precisa consumir aquele alimento. O homem descobriu o quê? A irrigação, ele criou a irrigação. Ele coloca canos, né? E aí, fica os jatos, essa superfície aqui em cima. E aí, quando ele aciona lá, o botão, vamos dizer assim, a gente sabe mais um é o nome do objeto que liga lá. E aí, ele fica jogando água. Jogando água de forma circular para vegetação. De forma que toda vegetação seja molhada. Como se fosse uma chuva, né? Então, na irrigação. Olha aí, para navegação, o homem utiliza a água dos rios para a navegação. Percebam que os rios também são usados para navegação. Olha aí, grandes embarcações sendo usadas em rios. Para fazer o transporte de pessoas, de cargas, de calorias, né? Olha aí, também, o rio sendo usado na produção de energia elétrica. Nós só temos aqui o computador ligado, a lâmpada ligada, né? O mar-condicionado ligado, graças à produção de energia elétrica. Que, aqui no Brasil, na maioria dos casos, vem da água dos rios. O homem constrói as hidrelétricas em rios de cascata, rios de planalto. E aí, vai, a partir dessa construção da água de energia elétrica, ele vai ligar as turbinas, vai gerar a energia elétrica. Então, está aí mais um ponto, portanto, da preservação, tá? Cuidado com o rio. Porque até a nossa energia elétrica depende dessa água do rio, tá, pessoal? Os rios, pessoal, eles podem ser rios navegados, que são os rios pelos quais é possível navegar, tá? Aquele rio que tem uma profundidade profícia à navegação. Os meios de transporte que se locomovem pelos rios são chamados de fluviais. Todos os meios de transporte que trafegam em rios são chamados de transportes fluviais. Por exemplo, os barcos. Olha aqui, a tia trouxe um exemplo de um barco. Esse barco aqui é um exemplo de um meio de transporte fluvial, porque ele trafega no rio. Aqui é uma balsa, tá? Muito usado nas regiões norte, na região norte, nos rios da região norte. No Pará, na Amazônia, as balsas para levar as pessoas de um lado para o outro do rio. Até as crianças quando vão para a escola, as jancadas, tá? E também os caiaques, são exemplos de transportes fluviais, porque trafegam em rios. Quem pilota meios de transporte fluviais precisa se localizar ao longo do curso do rio. Para isso, adota-se o ponto de referência, ou seja, algo que indique o local onde o transporte está. Agora, preste atenção aqui nessa imagem do livro de vocês. Aqui nós temos um ponto de referência. O que fica antes do ponto de referência? Nós chamamos de montante. Tudo que se localizar antes do ponto de referência, seguido em direção à nascente do rio, é chamado de montante. E aqui tem o juzante. Após se definir o ponto de referência, tudo que se localizar depois desse ponto de referência, seguindo a direção da foz do rio, nós chamamos de juzante. Então, aqui nós temos um ponto de referência. Aqui segue em direção à nascente do rio. E está antes do ponto de referência, é o montante. E aqui está seguindo na direção da foz do rio. O que é a nascente? Aqui acabou de falar, tinha assim, gente. Local onde o rio nasce. E o que é a foz do rio? É o local onde o rio desaba as suas águas, desemboca as suas águas. Pode ser um outro rio, pode ser um mar, pode ser um oceano. Então, tudo que fica depois do ponto de referência, seguindo a direção da foz do rio, nós chamamos de juzante. Quem é que precisa saber disso? É a pessoa que pilota o navio, a invatação, certo? Ou qualquer meio de transporte mundial. Agora, gente, falando aqui sobre a poluição dos rios, nós trouxemos para vocês duas imagens de um rio. Aqui na primeira imagem, nós temos o rio sem poluição, tá? Rios sem poluição e aqui, rios poluídos. Percebam a diferença. Olha que rio bonito, um rio calmo, um rio tranquilo, um rio único. Veja como é bom passear em um lugar como esse, né? Para você revigorar as energias. Esse rio sem poluição, ou melhor, os rios sem poluição, eles servem para o nosso consumo. Eles servem para a inigação da vegetação e ainda servem para o nosso azeite, tá? Nós já citamos aqui vários pontos de consumo das águas do rio. A inigação e o azeite. Agora, esse rio poluídos, dá para você consumir esta água? Dá para você inigar ou usar para o azeite? Jamais! O que é que você pode adquirir aqui? Uma doença, né? Você pode adquirir uma doença transmitida pela água contaminada. Bom, os rios poluídos, gente, eles interferem na qualidade, da água e afetam o organismo dos seres que neles habita. Percebam aqui que essa poluição vai afetar a vida aquática. Tanto dos peixes, né? E de outros animais aquáticos, como também dos vegetais que ficam aqui no futuro do rio. Com o rio poluído assim, não tem como sobreviver. A vida fica difícil, né? Nesse ambiente aquático. Quais são as consequências da poluição dos rios? Olha aqui. Nessa imagem, você percebe a morte da vida aquática. Vários peixes foram mortos aqui. Estão boiando no rio, né? Na superfície do rio. Essa morte, a idade da vida aquática se dá pela poluição do rio. É uma consequência. Multiplicação das águas. Os peixes, eles se alimentam das águas. Tá? Com a morte dos peixes, há a multiplicação. A proliferação das águas. Percebam que a água tá bem verde, né? Assim, na superfície do rio. Não tá aquela água clara, ou azulzinha, né? Transparente, não. Ela tá aqui, ó. Coberta de águas. Né? Que são nocivas aí no nosso organismo. E ainda existe aí, então, a contaminação dos lexóis preáticos. Mas, percebam que quando os rios são paulidos, ou quando o solo é paulido, o homem joga lixo no solo, há a liberação do metano. Vocês lembram que nós falamos do chorume, que é aquele líquido que sai do lixão, sai um líquido escuro, que tem um mau cheiro horrível, muito forte. Pois ali é o chorume, que é aquele, é uma substância tóxica, que vai entrar, penetrar o sol e vai encontrar os lexóis preáticos. Né? E vocês viram lá no ciclo da água, que quando chove, parte da água da chuva vai para os rios, outra parte vai para os lexóis preáticos. E no final das contas, a água do rio vai se encontrar com essa água dos lexóis preáticos, que vai estar contaminada pelo chorume, né? E aí vai levar essa contaminação, tanto para a água dos rios, como para os lexóis preáticos. Então, quando você polui os rios, você também vai poluir os lexóis preáticos. Se você colocar lixo no solo, você tanto vai contaminar as lexóis preáticos, como também quando chove. Esse lixo pode se espalhar e ir para os rios ou mares e aí até a poluição. Então, vejam quantas consequências a poluição dos rios. Como é evitar, gente, a poluição dos rios? Há várias estratégias para evitar a poluição dos rios. Primeira, não colocar lixo nos rios e lábios. Acabamos de ver a questão do lixão. Quando você deposita lixo perto das baixas do rio, você vai contaminar o solo preáticos e, consequentemente, o rio. Então, não colocar lixo nos rios e lábios. Fiscalizar as fábricas que lançam poluentes tóxicos para os rios. Isso aqui é um dever de casa para os governantes. Em locais que tem fábricas, tá? Que tem indústrias, governantes, tem por obrigação de fiscalizar. E tem uma pessoa lá do meio ambiente que trabalha para isso, para fiscalizar. Se essa fábrica está jogando poluentes tóxicos para os rios. Porque ela deve ser multada e ela deve ser barrada para não poluir os rios. Outra forma de evitar a poluição dos rios é não canalizar os esgotos diretamente para os rios e lábios. Um exemplo bem próximo de nós. Aqui, o nosso rio, o Rio Guarivas, ele está praticamente distinto, né? Ele desapareceu. E nós temos, com muita clareza, esgotos sem jogar no seu leito. Se você passar de perto do entrocamento, ali que a gente chama de balão, é o entrocamento, né? Se você passar ali naquela rotatória do bairro Bomba, pegando aquela 316, você vê ali, naquela região ali, muito esgoto, muitas galerias sendo jogadas dentro do nosso rio. E cadê a fiscalização para combater esse tipo de crime ambiental? Reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes utilizados na agricultura. Quando o homem joga fertilizantes para matar as pesticidas, que são aquelas pragas da vegetação, ele está contribuindo para a poluição dos rios, porque a gente fertilizante vai se trocar no solo. Vai lá para os lençóis preáticos e vai poluir os rios, porque os lençóis preáticos levam também a água para o rio. Vejam aqui a imagem, a poluição do rio. Então, aqui são alguns pontos, tá? Nós podemos citar para evitar a poluição dos rios, ok? E aquela mensagem, né, para finalizar a nossa aula. Preservai nas frentes, rios e oceanos. A água não se fabrica, tá, gente? Dá um bom estudos, tá? Um grande abraço, mesmo que virtual. E bom êxito. E bom êxito. E bom êxito. E bom êxito. Obrigado.